Eeeh No toque doque No toque doque O achosa é caçador É nosso protetor Eeeh Alô meu porfão De Padre Miguel Vamos lá A hora É essa Porque a roupa A mira é sedeira Dono da mato que oque Muita lambou Seu A.G.U. já preparei na quinta-feira No fundamento Abadido e concorou São Baretema folha de jurema A proteção de Almoço O.T. Pai Oxalari De São Tiatema Quem rege meu ori Com perna minha fé Os indígenas a ancestralidade O ala Aperto de herdeiro da cidade O achosa é caçador De um aparesta só Herdeiro de Manjá Igual de Ocu Aquele que na cobra dá o nó Aquele apaixonado pro ozum Oxosa é caçador De um aparesta só Herdeiro de manjá Igual de Ocu Aquele que na cobra dá o nó Aquele apaixonado pro ozum